Oh, oh, oh Até a pé nós iremos Para o que der e vier É que certo é que nós estaremos Onde o Grêmio, onde o Grêmio estiver Na série B, vai! Até a pé nós iremos Para o que der e vier É que certo é que nós estaremos Onde o Grêmio, onde o Grêmio estiver Na série B Rapaziada, tive que começar o vídeo assim Relaxa, relaxa, relaxa A gente vai começar a falar de trade Então se você quer saber de trade Segura aí que nesse vídeo a gente vai falar muito, tá? Mas eu tinha que começar assim Saudações aí, Grêmistas Infelizmente, esse ano aí É série B Bom, rapaziada Vamos lá, deixa eu até baixar aqui Curtiram, curtiram, curtiram? Tinha que começar Tinha que começar assim, rapaziada É... Vocês estão ligados que eu gosto do Grêmio Só uma brincadeira aí Só para a gente começar o vídeo Mais legal Mais interessante aí Comemorando, né? Com certeza aí Os internacionais aí Estão... Colorados estão aí felizes, né? O Corinthians não quis ganhar ontem Fazer o quê? Fazer o quê? Né? Rapaziada, bora lá Falar sobre trade Porque se você clicou aqui É porque você quer saber sobre trade É... Nós temos aí Se você caiu aqui pela primeira vez Eu me chamo Kelsey Seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online Eu ensino a fazer trade Eu passo dicas de trade Eu tenho um grupo de trade Eu faço live aí E hoje, rapaziada Eu tô assim, ó Aqui é só energético hoje Trabalhei Pra mim gravar esse vídeo Eu tenho que tomar isso aqui, rapaziada A gente tá... Tá como? Tá como hoje? Tá maluco Vamos lá, rapaziada A gente hoje vai começar um novo evento Tá? Um novo evento aí Versos que eu já até passei pra vocês E na especulação aí Que eu tinha comentado com vocês Realmente a gente acertou aí, hein? Porque lembra que eu fui e falei Que a carta fogo Provavelmente seria O 5 de perna ruim E a carta gelo Seria aquele jibre, né? 5 de jibre Então o que vai acontecer aí Basicamente nesse evento É que provavelmente Aí ele vai mandar O primeiro elenco hoje Né? Que é o fogo Onde os caras As cartinhas aí Que já vazaram tudo Né? Eu vou até mostrar aqui, ó Vazou esse hash aqui Que vai ser Maravilhoso, né? Qual hash você ia querer aí? O hash com 5 de skill Ou o hash com 5 de chute De perna ruim Qual você aí Considera que vai ser o melhor? Eu acho aí Que na minha opinião O que vai mais bombar É as cartas gelo aí Porque todo mundo quer fazer jibre Então as cartas gelos Acho que vai valer mais, tá? Então o que aparentemente Eu tô com um pouco de receio Desse evento, tá? O que eu acredito Que possa acontecer É que a EA Ela possa mandar aí Um evento Onde a gente vai ter Essas cartinhas aí Né? Hoje E na segunda-feira Eles podem mandar já O segundo elenco Que é as mesmas cartinhas, tá? É o que eu acredito Que vai acontecer, né? Nada confirmado Mas é o que eu tô vendo Pelas fotos que eles estão postando Não é um confronto É basicamente Você vai poder ter Essas duas opções No jogo Achei interessante Você vai ter duas opções No game, né? De duas cartas Que você pode usar Pode comprar E é interessante É aquela Da mesma forma Que eu falei pra vocês Sobre o Jones lá Do ano passado Que eu não usei ele Como ponta Só usei ele como meia Nessa opção A gente consegue usar Os dois E a gente vai escolher Aquela cartinha Que mais se adapta Ao seu jogo Se você não gosta Muito de gibrar Então você com certeza Vai querer o chute Se você Não é muito De chutar Você com certeza Vai querer Mais o gibri Se você é o ninja Se você é o colo Da EA Que sabe fazer Gibri chute Você vai pegar Qualquer carta E vai brincar com ela Né? Então assim O meu medo O meu medo Sobre esse evento É fazer A EA fazer O que ela tem feito Nos últimos eventos Qual tem O que a EA Tá fazendo Nos últimos eventos Ela tá aí Vendendo muito pack Ela pode vender Muito pack hoje Abrir um pack E o pessoal Comprar muito pack hoje De madrugada também E no sábado Que normalmente Ela não manda muito pack Ela pode mandar Muitos packs No sábado E fazer com que As forragens Caiam Tá? Lembra que eu falei Pra vocês Que a forragem 87, 88, 89 São as mais resistentes? É isso que eu tô falando Nessa questão Desse FIFA Esse ano Talvez seja por isso Tá? Porque já vazou Que a gente vai ter DME de AI com mid Então 87, 88, 89 Eles vão subir Isso é fato Eles vão subir Tá? Então Eu tô investido Eu sei Que eu tô Basicamente Com todas as minhas Coins investidas Nos 87, tá? Então eu acredito Que vai dar muito bom Esse investimento Eu paguei a 15k 16k E hoje Elas estão custando 18 Bateram 19 Eu não vendi Eu poderia ter vendido E ter comprado mais Porém Eu segurei aí Algumas cartas Então Eu espero aí Que durante essa semana A gente receba aí Essas garantias de Icon Também vazaram Sim Vazaram sim SBCs Mas Pessoal Se eles mandaram SBC Que não seja Tão bom Tá? Que não seja Tão bom Eu acho Que não vai Raipar Tanta A rapaziada Assim Tá? Então a IE Ela vai ter que mandar Um SBCs aí Pra levantar Os 84 85 86 Se a IE Mandar muitos Packs No sábado Hoje Hoje é fato Que ela vai mandar Mas hoje E sábado Rapaziada Eu tenho medo Da IE Mandar O segundo time Na segunda Ou na terça-feira E mandar Muito mais Packs aí E a gente Não vê Forragem Baixas Baixas Que é 84 85 86 Subirem Tanto Essa é a minha Questão Que é Você tá errado Posso tá errado Tá? Os 84 85 86 Vocês podem subir Podem subir Podem subir aí Pode mandar um DME Muito top aí E fazer com que as forragens Subam 84 85 86 Mas Eu acho Que como já foi Inserido Um DME De ICOMID O investimento mais seguro Na minha opinião De forragem É 87 88 E 89 Tá? São algumas cartas Que provavelmente Vão subir bastante Tá? Se você puder Comprar hoje Na hora da Abertura de packs Você compra Tá? Comprar o mais barato Possível Não pague caro Nessas cartas aí Tá bom? Porque Se a EA continuar Dando muito pack A gente pode ver Uma queda muito grande Tá? E se ela lançar Esse evento Em uma semana Esses dois times Em uma semana Por exemplo Mandar hoje O primeiro elenco E na segunda Feira Já mandar o segundo elenco Rapaziada A EA Ela não vai querer Ela tá com o objetivo De vender pack Então Eu até passei ontem Pro pessoal Sobre flip Eu falei Essas cartas Que eu tô passando Pra vocês Que eu passei Pro pessoal Eu falei Na minha opinião Elas tão numa baixa Mas a cada hora Eu tô vendo Elas caírem Mais e mais Então eu não sei Até onde Elas vão cair E quem quiser Se arriscar lá E comprar Se deram bem Ou se deram mal Hoje Eu não ouvi Se deram uma subida Eu não consegui Ter tempo ainda Pra olhar Mas O flip Nesse momento Tá meio Arriscado De fazer Tá? Então na minha opinião O trade mais seguro É você investir Em forragem Ou Nas ligas Que você acredita Que vai vir Pedindo no Icon Swaps Tá? Que eu já até passei Uma lista de jogadores A pessoal do grupo Fechado Se você quer ter essa lista Entra aí no grupo É apenas 13 reais Tá? Hoje eu vou tentar Fazer uma livezinha Aí com vocês Por isso que eu comprei Energético aí Pra ficar acordadíssimo Pra gente Bater aquele papo Da hora Tá bom? Então se você quer Curtir a live Lá com a gente Tá na descrição Do vídeo Também Lá na Twitch Então cola lá Que a gente vai bater Um papo muito legal Tá? E na descrição Do vídeo Tá o nosso grupo De trade É só você Entrar lá E você vai recebendo Muitas dicas Tá bom? Se você curtiu o vídeo Eu só peço uma coisa Deixa o like Pessoal gremistas Era só uma brincadeira Com vocês aí Era só pra descontrair Descontrairar Um pouquinho aí O FIFA Então Não leva nada a mal não Vocês sabem Que eu gosto de vocês Tá bom? Tamo junto E E deixa o like aí Que eu fico Muito mais Muito feliz mesmo Tá bom? Um beijo no coração de vocês E eu Fui! Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri